Há dois mil anos, a humanidade acreditou que o sol e as estrelas do céu giram em torno dela. O Papa, os cardeais, os príncipes, os sábios, capitães, comerciantes, peixeiras e crianças na escola, todos achando que estão imóveis nessa bola de cristal. Mas agora, nós vamos sair para fora. Um grande homem não é grande por igual, mas vale comer bem e comer mal. Esta é a história mais que clara do telescópio de Galileu, que ele inventou que inventaram. 1910, ano de grandes acontecimentos. No Brasil, ocorre a Revolta da Chibata, liderada por João Cândido. Getúlio Vargas casa-se com dona Darcy Lima. O Marechal Hermes da Fonseca assume a presidência da República. Nasce o Nao Rosa. No mundo, é o ano da passagem do Cometa Halle. Surge o movimento abstracionista nas artes plásticas. Acontece a Revolução Mexicana. Morre Leão Tostoi. E em Esmirna, Turquia, nasce Aitimo Sachê. O Haiti, quando veio para o Brasil, ele tinha um ano. Ele nasceu em Esmirna. E veio para o Brasil com a minha mãe. Meu pai chegou um ano antes. Para acomodar um pouco, para ter condição de mandar a minha família. E nessa hora veio o Haiti para aqui. E nós praticamente passamos essa primeira infância, os primeiros 15 anos, em Niterói. Lembramos dele como uma espécie de líder. Porque realmente meu pai estava com os afazeres dele, com os problemas difíceis de quem migra. Mas ele não. Ele orientava. Mas uma orientação que era dada por alguns exemplos muito bons. O Haiti, para nós, era, usando o termo de hoje, que é o que se usa muito, era o nosso guru. Era a pessoa que a gente seguia, que acompanhava, que adorava. De modo que tudo com ele, de primeira qualidade, a gente atendia tudo que ele indicava. Ele nos orientava em tudo. Bastante exigente, bastante severo. Era um irmão em que o auxílio, as dificuldades, ou mesmo as facilidades da vida, ele tinha isto de irmão. E também o irmão que aconselhava os tipos de leitura, o que se deve fazer ou não fazer. Porque ele complementava aquilo que o meu pai, com a disponibilidade que ele tinha de tempo, porque ele precisava de um tempo muito, muito grande para poder fazer o que era necessário para a sobrevivência da família. Então, o Haiti complementava desta maneira, inclusive com os bons exemplos. Foi quando nós morávamos em Niterói. Ao lado, havia uma, chama-se faluas, que carregavam sacos de farinha do rio para Niterói. E elas ficavam, depois de uma ponte, e lá se fazia o descarregamento da farinha. E o Haiti, eu não assistia a esse fato, porque eu ainda era muito pequeno. O Haiti, então, ficou encantado com o mar. Ele viu o mar, foi a farua e se atirou. Mas ele não sabia que não sabia nadar. O Haiti, então, ficou encantado com o mar. Já se descobriu muita coisa. Mas há mais coisas ainda que poderão ser descobertas. De modo que também as novas gerações têm o que fazer. Um pesquisador pode formar um outro pesquisador, mas pode formar dois ou três ou quatro. Não pode formar muitos, assim, dezenas. Tem que ser poucos, porque cada indivíduo que você está formando é uma pessoa. Tem que atender um pouco ao caráter dessa pessoa, a sua maneira de ser, para que a convivência seja útil para ele, para o laboratório. Então, cada um desses é um jovem que você vai preparar para se dedicar à ciência. E eu faço uma imagem, é como se fosse um escultor que está criando alguma coisa e que tem a todo momento com o buril, está procurando aqui e ali dar a afeição que tem que ter aquilo que você quer criar ou que vai ser o pesquisador. Então, seria assim, com uma imagem estética. O Haiti tinha uma visão humanística e o papel da ciência como fator de desenvolvimento e de riqueza dos países. E que era a única saída do subdesenvolvimento, era a ciência. E o Haiti batalhou isso a vida inteira. Bom, eu pensava que a ciência era muito importante, que fazia-se pesquisa científica para... A pessoa que se dirigisse para a pesquisa científica, ele queria produzir conhecimentos novos, que dessem lugar a novas tecnologias e assim pudesse ser usada para o desenvolvimento econômico do país. Esse era o pensamento dele, meu, e a gente discutia muito isso. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. A nossa ignorância é infinita. Vamos reduzi-la a um centímetro. Ele fez uma parte do curso preparatório chamado, na época, em Niterói mesmo. Ele realmente foi para o Rio de Janeiro, em 1929, exatamente, onde ele se... Pela afinidade que ele já tinha das coisas de biologia e de história natural, enfim, ele depois, então, quando ele foi fazer o curso no Rio de Janeiro para completar os preparatórios para seguir a Faculdade de Medicina... Eu entrei um ano depois dele e seguimos a nossa vida e nos conhecíamos desde 15 anos de idade, como eu disse, e éramos amigos, nos visitávamos. O Haiti gostava de uma pelada, tinha uma rua lá perto onde havia uma pelada, ele jogava, eu não, eu não jogava. Gostava mais de ficar em casa, de ler, mas... Depois, o Haiti também tinha muitos livros, o pai dele era uma pessoa muito culta, e tinha uma pequena biblioteca em casa, em Niterói. E ele queria fazer, primeiro ele queria fazer química. Quando ele foi saber como eram as condições de química, ele viu que não era química pura, era química industrial que existia. Então, ele existiu, e queria estudar biologia, mas também não tinha curso de biologia, não é? Na medicina, estudar biologia também. Então, não teve outra saída para fazer medicina. Mas já sabendo que... Bom, aí começou... Já sabendo que não queria ser médico. Ia se dedicar ou à química ou a outra coisa, mas não médico, como clínica. Então, ele começou a frequentar a universidade, mas ele veio para aqui, para fazer a aula nacional. Ele não fazia... Ele lá tinha a escola de medicina, não é? Mas ele pegava a barca e vinha aqui, pegava a barca, o bonde, até para a vermelha, para assistir às aulas na nacional. E me disse um dia que eu gostava de parasitologia, e ele também. E então, disse, você vem ver umas lâminas aqui. Então, nós íamos aos domingos. Naquela época, não havia Avenida Brasil. Nós tomávamos o trem da Leopoldina e desciamos na segunda estação. Primeiro era a triagem, a segunda era a Morim, que agora se chama Carlos Chagas, a estação de Carlos Chagas. Descíamos ali e subíamos o morro a pé até o hospital. Isso fazíamos aos domingos, porque era a única possibilidade que tínhamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele batava muito aula, né? Ele só ia aula para fazer... para fazer prova. Não estudava, aquela coisa toda. Mas quase não assistia aula, porque não tinha interesse. Ele ia para a biblioteca com o Ulício, o Werther, e ficava estudando lá, conversando outras coisas, mas não assistindo aula. E o doutor Álvaro convidou uma pessoa, um aluno, e esse aluno também convidou, não, sugeriu o nome do Haiti, porque o Haiti gostava muito de fisiologia. Então, ele foi ser monitor do doutor Álvaro. O Haiti foi trabalhar com ele em Manguinhos, em Manguinhos, primeiro como estagiário, depois fez um concurso, entrou, o companheiro deles era Mário Viana Dias. Dia a dia, no laboratório de Miguel Osório, também, era muito especial, porque era um... um dia a dia, assim, muito... muito alegre, muito cheio de piadas. O trabalho lá com o doutor Miguel, no tempo de Manguinhos, é um... tenho as maiores saudades daquele tempo, como era bom. E Miguel, ele brincava muito, dizia, no meu laboratório, às vezes ele falava, assim, franzas, assim, não, aqui no laboratório, os meus assistentes querem o que eu quero, eu quero o que eles querem, é verdade que eles sabem o que eu quero, isso é muito importante, mas era um... foram anos de... de ouro, anos de ouro. Meu senhor, a minha ciência ainda tem fome de saber. Ele lia, lia e lia, mas ele não lia apenas, ele criava. Os exemplos, ele acreditava, não sei se, por uma herança, se isso existe, ele tinha uma confiança enorme na ciência. Quando ele estava a se formar, ah, não, mas aí então ele começou a frequentar Manguinhos, porque também tinha uma pessoa que conhecia alguém em Manguinhos, e dizia, você não quer ir para Manguinhos, vê as coisas todas, no laboratório, vê os microscópios, e ele ficou encantado, porque aqui não tinha recurso, quase, na medicina. Então, ele passou a frequentar também Manguinhos, mas como estudante, não é? Depois, então, foi quando ele dava para se formar, ele disse, doutor Álvaro, eu acho que não vou me formar, não. Por quê? Não, eu vou perder a bolsa, não tenho, porque ele tinha um dinheirinho que ele dividia com outro rapaz, não é? Você imagina o quanto seria? E eu queria, queria continuar sem me formar, não, você não vai ficar aqui, de jeito nenhum, você vai se formar, ou se você for, eu te ponho a rua de qualquer modo, você vai perder, vai perder o emprego. Lá uma vez, apareceu lá um baixotinho, bigodudo, do mesmo jeito Einstein, já era cabeludo, e, mas se fez um fuso, doer lá danado, porque ele era, ele era muito comunicativo, e, mas um homem muito simples, fora de série, desse que não há mais, e, e, e eu estava lá na biofísica, disse, olha, tem um, um, um professor aí, do lado da, da Universidade do Brasil, que, que, que vem aí trabalhar na fisiologia. e, e aí, eu conheci o Einstein no corredor, né, precisando de bater um papo, foi, sintonia, todos os, os, os ligandos, se deram com o Einstein, e fizemos uma amizade, que durou até, até ele morrer agora, há pouco tempo. Ai, ai. ele se formou, mas já estava começando a frequentar, manguinhos, e depois, com o tempo, ele começou a trabalhar na Rockefeller, arranjou, para trabalhar na Rockefeller, mas, sabe, de laboratório, coisas, doenças, que ele não era o que ele queria, mas também o chefe não deixava ele fazer outra coisa, e nem podia frequentar outras coisas que ele queria. Música Música O decreto me fez ver que a pesquisa desenfreada, é perigosa para a humanidade. Do ponto de vista da ciência, eu até conversava com ele, falava, pô, professor, o senhor é tão inteligente, ficar mexendo com essas cobras, gambás, papapá, esses bichos aí, que, eu tenho favor e horror, né, então ele ria e falava assim, esses bichos são bem menos perigosos, né, do que certos homens, que são capazes até, né, de, de fazer e usar bomba, né, contra o povo. Nós achávamos que a ciência, no mundo inteiro, já, mesmo antes da própria guerra de 39 a 45, e depois da guerra de 39 a 45, depois da massacre de Hiroshima e Nagasaki, que causou uma profunda impressão, sobre o significado futuro da ciência para todos os homens de ciência, que todos nós tínhamos uma enorme responsabilidade científica, quer dizer, o cientista tinha uma responsabilidade sobre o que ia se fazer com a ciência em todo o mundo, e particularmente no Brasil, e principalmente considerando o lado positivo da ciência, que dependendo do Brasil, de que se formassem novos pesquisadores, o Instituto deveria se dedicar muito mais à pesquisa básica e pesquisa tecnológica, mas no sentido tecnológico de pesquisa mesmo. Nós tínhamos que ter um organismo com capacidade de congregar o pessoal que trabalhava em certas áreas, numa unidade mais força política, e realmente foi o que aconteceu. Nessa época, ainda não havia o conselho de pesquisas. O conselho de pesquisa veio depois. Então, era uma reunião, uma congregação, que reunia os pesquisadores e realizava uma reunião anual, abrangendo todas as ciências, e possuía na época uma revista que era a Ciência e Cultura, ou Cultura e Ciência, que era principalmente dirigida por quem até hoje está vivo, José Reis, da Universidade de São Paulo, da USP. Por esse amor à ciência, ele criava. Ele foi um dos fundadores da SBPC. A SBPC considera a fundadora dos 128 primeiros sócios. Era uma sociedade que reuniria os pesquisadores já, como núcleo fundamental, os pesquisadores já de uma larga experiência, os jovens pesquisadores que estavam trabalhando com cada um de nós, e também procurando levar para o público em geral, para todas as camadas da nossa sociedade, uma informação da ciência originada pelos próprios pesquisadores, dentro da orientação de um respeito à verdade e à transmissão das coisas, como devem ser feitas para o entendimento daqueles que têm curiosidade em saber alguma coisa do que se passa no mundo científico. O Haiti foi além, porque ele foi secretário aqui no Rio, da SBPC, que tinha sede em São Paulo. Essa era uma diferença. Também discutimos muito, juntos, com Leite Lopes, com o Darcy Ribeiro, a formação da Universidade de Brasília. O Haiti também estava no grupo Leite Lopes, com o Darcy, que foi quem fundou, na realidade, a Universidade de Brasília. E ele nos convidou para colaborar no projeto que o Juscelino tinha proposto de organizar, como disse o Juscelino, uma universidade nova para uma cidade nova. Realmente, as nossas universidades representavam ainda um ranço muito antigo, que eram aqueles catedráticos que tinham um poder enorme de decisão, etc. Tinha que ser organizado já em departamentos. E se pensou nisso, fazer uma universidade de uma estrutura diferente das estruturas até então existentes nas universidades. Então, se pensou em fazer os institutos básicos, que é o que tem a Universidade de Brasília. Se fizeram, então, uma universidade que tinha características muito diferentes. A participação foi... do Moussa Chefe foi importantíssima. E a participação não deixou nunca o negócio se desviar dos objetivos de fazer uma universidade no centro do Brasil, como queria o Juscelino. Isso refletiu sobre as outras universidades que passaram a fundar departamentos. Sentiram que realmente alguma coisa nova a Universidade de Brasília estava propondo e fazendo. E que elas também tinham que se... refazer um pouco a sua estrutura se criaram, então, o que se chama os departamentos que hoje existem nas outras universidades. a Universidade de Brasília Um homem como Aitimu Sacher, que tinha toda essa formação em fisiologia básica, ele estava dentro dessa linha de nós temos que pesquisar. E esse grupo, na década de 50, eles se mobilizaram pela criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Olha, foi uma etapa natural, mas se depositou muito mais confiança e esperança no Ministério da Ciência quando ele foi fundado, porque foi mais ou menos pouco logo em seguida, foi fundado com o CNPq. Então nós tivemos a ideia de que, em vez do CNPq ficar subordinado ao Ministério da Educação, se criasse um novo Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia. E então quem fez parte nisso foi o Moussatier, Herman Lent, eu mesmo, Arthur Mouros, presidente da Academia de Ciência, e então nós fizemos reuniões para debater. É, mas isso é provocado porque o Ministério é de Ciência e Tecnologia. E esses idiotas que acham que podem fazer tecnologia sem ciência básica, são idiotas mesmo? Como é que você vai fazer tecnologia sem saber os fundamentos da ciência? Isso foi aprovado, essa ideia, tomou conta da comunidade científica, e o Moussatier foi muito importante para essa ideia ser debatida e escrita, no fundo. Mas demorou. Foi o Jango, depois veio o golpe. Moussatier 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 Os poderosos não podem deixar solto alguém que saiba a verdade, mesmo que seja sobre as estrelas mais distantes. A fim de controlar a situação, baixa-se o ato institucional número 5, o mais violento dos atos institucionais, dando poderes ao presidente da república para fechar o Congresso Nacional, caçar mandatos parlamentares, decretar estado de sítio e suspender direitos políticos por 10 anos. E eu acho que alguns lugares ficaram extremamente simbólicos no que foi o ódio que a ditadura tinha da inteligência, de perseguir o livre pensamento, e fazer uma perseguição muito dirigida dentro da universidade, e especialmente a área da saúde sofreu uma perseguição intensa. Um dos grupos que praticamente foi destruído, que passou também a ser um grupo simbólico em termos de repressão dentro da universidade, foi o grupo do professor Samuel Pessoa, que era um dos melhores grupos de parasitologia de toda a América Latina, e com pesquisadores do mais alto nível, e que foi absolutamente destruído. Praticamente todos eles tiveram que sair do Brasil, ir para o exterior, e o que era, vamos dizer, talvez uma das melhores escolas de parasitologia da América Latina, acabou. E o segundo grupo foi exatamente o grupo de manguinhos. A coisa pode ser resumida assim, havia um grupo de cientistas que trabalhavam em manguinhos, alcunhados de comunistas. Pronto, chega, lógico, é isso, esclarece tudo. Eu me pergunto, o que eu faço? Eu sou perigoso, por quê? Em que eu estou trabalhando para ser perigoso? Quando eu comecei a fazer esse trabalho sobre o massacre de manguinhos, eu fiquei muito intrigada, por que será que dez cientistas de uma instituição de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, tinham sido caçados e depois aposentados? Ou seja, eles não podiam mais trabalhar como cientistas. E eu comecei a ouvir os cientistas que foram caçados, entre eles a Hermalente, a Timosaché, todos eles. E alguns diziam, não, isso foi um problema pessoal. O diretor, na época, não gostava da gente e ele nos caçou. Quem não concordava com essa opinião era o próprio Aitimo Saché. Ele dizia, não, eu não tenho nada pessoal com o diretor da instituição. Isso foi uma questão política. O que eu vou dizer tem que ser uma coisa muito pessoal, a minha impressão pessoal, porque eu creio que o importante na nossa caçação, como eu creio na caçação de muitos pesquisadores de outras instituições, seja aqui, como por exemplo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, seja em São Paulo, em várias das faculdades, em São Paulo, nas universidades, tudo isso é uma consequência de uma atitude do governo, ditatorial, do governo militar, do golpe de 64, que tinha os seus colaboradores, que procuravam afastar as pessoas que eles consideravam perigosas, ou que estavam dentro do que o governo ditatorial considerava necessário afastar dos postos no Brasil que fossem de alguma responsabilidade e de alguma importância. Quer dizer, isso fazia parte do que eles consideravam, que pelas suas ideias políticas, que, na verdade, muitas vezes não eram ideias políticas partidárias. Mas havia uma questão que nós discutíamos e não concordávamos. Era o motivo pelos quais nos caçaram, em 1970, pelas mãos do governo Médici e pelas mãos do então diretor do Instituto e depois ministro da Saúde, Rocha Lagoa. FP Rocha Lagoa. O FP não é aquilo que vocês podem pensar, não. O F de P? F de P. Que ele gostava que chamasse ele F de P. Mas ele era mesmo, sabe? Quando tinha uma senhora da mãe dele, era muito digna e muito honesta. Não tem nada a ver. Essa é uma opinião minha. Eu creio que... Desculpa, pela primeira vez que estou falando diretamente do doutor Lagoa, eu acho que ele estava dentro do seu ponto de vista político e como uma pessoa do governo que estava aqui para não só dirigir a instituição, como cumprir um programa que foi feito pelo governo. Havia já uma situação com os milicos muito tensa, muito perigosa. Eu, quando podia, dava minhas indiretas ou quase diretas. Eu me lembro. Na Academia de Ciências, na posse de novos membros. E me lembro perfeitamente ali em Manguinhos, junto, perto ali do prédio da peste, o Hermalente me dizer, Mário, toma cuidado com a língua. Que você está... Está na mal, você admira a chata. E o grupo de Manguinhos tinha uma outra característica. Em primeiro lugar, porque foi uma perseguição por um pesquisador medíocre. O ministro que virou ministro da Saúde, o Rocha Lagoa, era um pesquisador medíocre da Fundação Azul Alucruz. Então, ele acabou combinando os ciúmes, o rancor, com a perseguição política. Dizem que ele teve uma participação ativa. É que acontece a cassação desses dez cientistas. Que, segundo relatos deles mesmos, souberam pelo repórter Esso. Atenção, atenção, repórter Esso. Amigo Vintra, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. De manhã, um dos que estavam colaborando comigo, chegou e me disse, olha, eu estou no Satché, eu ouvi na televisão ontem uma lista de cassações do Instituto Oswaldo Cruz. E eu creio que ouvi o seu nome. Eu disse, mas só o meu nome? Não. Era uma lista. Havia uma outra pessoa que é um nome alemão. Eu disse, bom, não é alemão. É o doutor Herman Lentz. Estava aí. Isso é Herman Lentz. Bom, então, realmente, o nome que o senhor citou deve ser o meu também. Porque há um grupo que estava admitindo que iria ser cassado um dia. é a célebre frase que eu disse aí do García Márquez, que eu parodiei. A minha reação é que eu comecei a rir um pouco, mas não é rir de nervoso, não, é muita graça, não. Se bem, enfim, aí chegou o esperado que a gente estava esperando. Ele estava em um desses inquéritos, acho que foi aquele da Ministério da Saúde. E o... Primeiro, a gente amaram porque queriam esclarecer um dinheiro que ele tinha recebido da Fundação Foro. Depois eu falo, não, o senhor sei que as suas contas estão muito bem, estão aprovadas, não tem nada, não. Eu queria apurar mais sobre o senhor, disse o senhor. Eu queria saber as suas ideias. Você já não leu meus relatórios anteriores? Já não leu todas as minhas aclarações? Ah, não, mas você precisa identificar. O senhor é comunista? Então, quando eu perguntaram se ele era comunista, ele disse assim, olha, eu já vou fazer uma... eu já vou contar o caso. O senhor me dá licença? Eu vou lhe contar um caso que aconteceu de uma pessoa que estava com um réu como eu depois do juiz. e o juiz perguntou, o senhor tem que me dizer sim ou não? E o réu dizia, eu não posso responder sim ou não. Tem coisa que você não pode responder sim ou não. Até esse senhor, o senhor dá licença? Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor dá licença, o senhor vai me responder. O senhor ainda bate, se é a sua mulher? Aí o juiz, ele não podia responder, não é o que ele vai dizer. Se ele dizer sim, já bateu, já continua batendo. Se fizeram não, já bateu, não bate mais. Então, ele não podia fazer uma coisa dessa. e disse, eu estou assim com o senhor. O homem ficou branco, amarelo e passou a carregar na gargalhada. E desci pela estrada do instituto para pegar um ônibus. E me lembrei que não essa estrada que agora, a nova que dá na vinha, é Brasil, quando pela primeira vez que eu vinha ao instituto. Quando eu estava no primeiro ano de medicina, que um colega meu de turma que trabalhava aqui me convidou para vir para estudar parasitologia, sábado e domingo, pela primeira vez, um sábado, depois vinha vários sábados e domingos para estudar, subi a pé essa mesma estrada, não essa, a outra que dá aqui para o Amorim, subi essa estrada até o instituto em 1928. e agora em 1970 estava descendo através da estrada para saber o que ia acontecer e saber se alguma vez mais voltava ao instituto, porque, de acordo com a cassação, nós estávamos proibidos de vir ao instituto, de frequentar a biblioteca, não só aqui do instituto, mas trabalhar em qualquer laboratório do governo. Oh, irresistível sedução do livro, essa mercadoria sagrada. Corre água na boca e as maldições se afogam. A grande Babilônia, a besta assassina, afasta as coxas e tudo mudou. Bem, cada um de nós começou a encontrar o seu caminho. Eu tive um convite imediatamente, um pouco de pocho, não imediatamente, mas, enfim, alguns meses depois, poucos meses. Tive um convite para ir para a Inglaterra. Eu ia para Edimburgo, depois houve também uma oferta para ir para Londres e o doutor Batuba, que também estava procurando ver um caminho e que também tinha sido convidado para Cambridge, depois de um tempo, mas ele tinha sido previamente convidado para ir para a Venezuela, foi para a Venezuela. Batuba, começou a juntar material, começou a formar as coisas e escreveu para ti, mas você não quer ir para cá, uma universidade nova, precisa estar com vontade de aprender, você não quer... Aí a gente não estava com vontade, não, a gente estava que eles piraram a bolsa lá de Londres. Na Inglaterra seria mais um. Lá na universidade, eu podia fazer alguma coisa, que de novo não tinha nada que pesquisa científica, que a gente tem que fazer é aquilo que a gente já sabe. Aí surgiu um incidente, é que os tentáculos desse cafajeste, desse ministro da saúde, chegaram à Venezuela e ele influenciou lá o reitor e o vice-reitor. A ponto que o reitor me chamou, eu disse, o senhor tem um compromisso comigo, eu não estou aqui brincando. O senhor sustenta a vinda do doutor Bissaché? Pois não, olha, foi fantástico o homem. O reitor foi muito, muito simpático e aceitou logo, disse, olha, não há problema. Aceitou, mas acabou aceitando e nos falamos para lá. Quando nós chegamos lá, o diretor que nos convidou já tinha saído. mas o reitor se nos recebeu muito bem. O Haiti estava saindo do Brasil para lá. Quando ele chegou no aeroporto, disse, olha, Haiti, você chegou na hora da onça beber água. Mais um pouco, você era cortado. E ele, infelizmente, deu tudo certo. E na Venezuela, eu ia ter a possibilidade de ter um laboratório que pela primeira vez se montava e pela primeira vez se começava realmente a trabalhar em ciência, porque a universidade era muito nova. E ter muitos jovens, alguns que já estavam trabalhando, que ficariam comigo. Quer dizer, eu ia fazer alguma coisa de uma utilidade que eu acho muito grande. depois, o próprio reitor me convidou para ser presidente do conselho de pesquisa da universidade que ainda não tinha sido criado. Quer dizer, a minha atividade lá durante de 71 até 74 permitiu o florescimento de vários jovens e o reitor mesmo sentiu que era chegado o momento de organizar um conselho de pesquisas da universidade. E ele, na verdade, não só foi o presidente dessa instituição, como que também foi a pessoa que iniciou realmente o desenvolvimento da investigação científica e na universidade. A Venezuela, para ele, foi uma situação normal. Ele tinha todo o apoio, todo o carinho, toda a amizade das pessoas. Ele não se sentia um estranho lá. Pelo contrário, eu achava que era a vontade. Mas isso porque nós não tínhamos pensado em voltar já. Apesar da anistia, porque o maitino saiu refugiado. Ele saiu com autorização, mas porque eles já não saíam, mas, entende? Não foi um caso de refugiado em embaixada. Não foi nada disso. porque o Haiti se negou sempre. Eu não tenho por que me refugiar. Não tenho nada que me negar, nem que me esconder. A verdade escondida. Os dedos em fita, primeiro calou, mas depois falou. Verdade, prossiga. Eu, por exemplo, declarei nos depoimentos que eu sou socialista. eu tenho um pensamento socialista, se bem que jamais pertencia a nenhum partido, mas era um ponto de vista meu, da situação social do mundo e do Brasil em particular. Sempre pensando no socialismo, que seria a salvação do mundo. Seria por aí que seria o caminho da indignidade do homem. ele tinha convicções ideológicas e se pautava dentro delas, convicções ideológicas e éticas. E é bom que as duas coisas caminhem juntas. Sempre lutando pela paz do mundo, sempre contra as armas, sempre contra as bombas. ele não tinha nenhum medo de se colocar em nenhuma situação, seja qual fosse. Ele poderia até discordar, respeitar o outro, mas ele não fazia aconchavos, de jeito nenhum. E tinha muito respeito por ele. Porque ele fez coisas que eu não fiz. Ele pagou na carne as atitudes dele, né? Eu fui um cansado branco, né? Foi muito mais cômodo pra mim. Ele não. Ele foi cansado mesmo. Mas hoje tudo mudou. O homem, o torturado, ergue a cabeça e diz eu posso viver. Ah, é tanto o ganho quando um só que seja levanta e diz não. Bem, em primeiro lugar, eu quando fui pra Venezuela, eu pensei que não voltava mais. Considerava minha ida pra Venezuela alguma coisa definitiva. Porque com 61 anos, com um governo que a gente sentia que ia durar muitos anos ainda. Com uma idade que eu admitia que já estava naquela idade onde a gente vai se encontrar com a eternidade. a ideia era que eu voltasse ou não voltasse mais. Eu realmente passei nove anos sem vida, inclusive porque tiraram meu passaporte. e então a fundação em um processo que foi dirigido por Sergio Aroca que em ese momento era presidente da fundação quiso na Venezuela e na universidade ele eu acho que se convirtiu em um diríamos bom que se é quase como um ídolo realmente as pessoas o queriam muito o seguiam muito e o respeitavam muito e Aroca nos convida aproveita o momento de ter assumido o poder no Enfio Cruz para resgatar recuperar a história resgata todos os cientistas os dez os dez caçados entende e em especial no no renascer das cinzas foi a recriação foi o único departamento que foi virtualmente recriado o departamento que era divisão de fisiologia e farmacodinâmica isso é importante não sei se o Mário Viana Dias passou para para vocês na entrevista foi o único departamento que foi pulverizado com a cassação do Moussaché e assim como o país pagou um preço altíssimo altíssimo pelo esse ódio que a ditadura tinha no pensamento da inteligência e essa arrogância mesmo assim de fechar fechar laboratório depois nós começamos a recuperar eu ia lá para o lixo da fundação recuperar as coleções de lâminas de pesquisadores que foram jogadas fora os equipamentos foi realmente numa e a fundação caiu numa decadência a partir do massacre que quando eu assumi a presidência aquilo era um mato e voltar ao instituto representava para mim o primeiro dia que eu vim ao instituto como eu disse subindo aquela estrada e ir lá para o laboratório em 1928 vir para o instituto em 34 trabalhar aqui 40 anos organizar um laboratório voltar outra vez a esse instituto era um ideal desde que eu era estudante de ginásio que eu sempre quis fazer ciência e que quando entrei para o instituto foi essa a minha objeção sempre trabalhei no instituto jamais tive clínica nem nada disso voltar a isso o que representa? representa alguma que é indefinível em palavras nós decidimos fazer reintegração fosse o que fosse contratando eles como pesquisadores da dengue por 90 dias e aí começou a discussão como que vai ser isso? vai ser uma assinatura de um contrato? eu falei não vai não isso daí vai ser é mas aí nós resolvemos fazer uma festa que fosse realmente para valer e aí A CIDADE NO BRASIL Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Estes são os imprescindíveis. Há um homem muito engajado em termos de ideias, de desejos políticos a respeito do Brasil e da ciência no Brasil. E ele tinha um entusiasmo pelo trabalho. Eu me lembro que ele falava, já com 76 anos, ele falava para a gente, eu tenho projetos de vida para pelo menos mais 5, 10 anos, projetos de pesquisa científica que mandei para o CNPq. Nesse novo ciclo de desenvolvimento da Fundação Oswaldo Cruz, ele foi o símbolo, eu acho que principalmente desse processo da redemocratização do conhecimento científico no país. O político é a pessoa que entende de gente profundamente. E o Haiti era isso, e daí esse poder de sedução dele. Eu cheguei até a brincar com a Kadem, a mulher dele, falei, pô Kadem, se você não existisse, eu já estaria namorando com o professor Haiti. Carinho por tudo, pela ciência, por mim, pelos filhos, pelos amigos, ele se dedicava com todo carinho, com todo amor para todos. O Haiti era muito fiel aos amigos, era um muito bom amigo, e isso é muito raro nessa época, encontrar um amigo pela vida longa de 70 e muitos anos, quase 80, e nunca houve um estremecimento maior entre eu e ele. O Haiti sempre era muito, o Haiti era um jeito, com aquele jeitão de Einstein, né? Era um, era uma figura carismática, né? Esse lado então ético de Haiti, com a personalidade dele forte, sensível, brincalhão, irônico, ele não era de nada de passar sermão, assim, não era, não. Ele era uma pessoa muito, muito irônica. Ele falava com os olhos, né? Brilhava, o brilho dele era incrível. Enquanto a gente ia a um quilômetro atrás, ele ia a um quilômetro na frente, ele sempre andou, apesar da dificuldade física dele, ele sempre andou muito rápido. A gente nunca conseguia acompanhar o vovô. Ele sempre ia, assim, quilômetros de distância, e a gente lá atrás tentando ir atrás. Eu me perguntava, de que energia esse homem é feito? Ele foi o irmão mais completo. Aquele irmão que é o que nós somos e aquele irmão que é diferente das coisas que nós somos. Infelizmente, nós perdemos, mas eu acho que ele deixa essa marca, ele vive, entendeu? Ele deixa um exemplo, assim, fantástico. Essa coisa de como se relacionar com as pessoas, o respeito profundo, a dedicação profunda ao trabalho, porque esse trabalho, ele tem uma causa maior, que é a nossa missão, que é recuperar as condições de saúde da nossa população. Para nós, podíamos ser, podíamos o pesquisador ser democrata no sentido clássico, ou ser socialista, isso para nós não era problema. O problema fundamental era uma consciência que deveríamos todos nos unir para impedir a guerra fria, ser contra a guerra fria, ser contra a guerra de uma maneira geral, como solução para os problemas do mundo. Então, nós somos favoráveis a uma estrutura social que permita utilizar o que a gente está fazendo para o bem de todos. Se isso é crime, nós então somos criminosos, mas isso a história julgará. Então, nós somos criminosos, mas isso a história julgará. Vamos ao vivo. Vamos ao vivo. Amém. Amém. Amém.